Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, o Hospital do Amor Tem algumas coisas que Faz dele ter um orgulho imenso De ver o caminho da providência Nós estamos em Campo Grande Fazendo um lançamento No nosso livro O Parque dos Lobos Numa capital e num lugar Que tem uma importância E uma relevância imensa No Hospital do Amor O Hospital do Amor atende pacientes De todos os municípios Do Estado Do Estado de Mato Grosso do Sul E eu queria apresentar Pra todo mundo Como que A obra que é de Deus Uma obra que é de amor A providência traz A sustentação Na sociedade civil Nas dificuldades que nós temos De trabalhar 100% com o SUS Mas nós temos coisas Que o dinheiro não compra Eu estou aqui apresentando Quais O padrinho E a madrinha Que o Hospital do Amor tem No Estado do Mato Grosso do Sul Um padrinho que é famosíssimo Que é o maior comprador de boi Que existe Há mais de Três, quatro décadas Eu acho No mercado De boi magro De boi gordo Esse jovem aqui Ademar Caput Meu irmão Que eu morro de orgulho De saber que ele tem O mesmo coração do meu pai A mesma vontade Ele é um leigo Que me parece muito comigo Que abraçou essa causa Só por amor E ele coordena Todo o Estado do Mato Grosso do Sul Na organização dos eventos Dos leilões Qualquer tipo de evento E nós ampliamos muito o projeto Nós nascemos Na cidade dele Uma primeira unidade De prevenção E diagnóstico de câncer E Foi depois de lá Viemos para Campo Grande Estamos aqui Mostrando Já mostramos Num programa O envolvimento O tamanho desse projeto De Campo Grande E fomos Agora para Dourados E com isso Nós estamos fazendo Quase 90% De todo o Estado Do Mato Grosso do Sul Sobre prevenção de câncer O Ademar Representa Como padrim Desse projeto Há muitos anos Mas estava precisando De uma âncora Para alavancar mais E trazer o conhecimento De toda a sociedade E da elite da sociedade E do poder da sociedade Que o Hospital do Amor Representa Mais de 50% Do diagnóstico de câncer E a oferta de cura Do Estado De Mato Grosso do Sul E aí então Nasce uma madrinha Simplesmente Se chama Francesca Que é de Dourados Que recebeu Junto com a Cris Que vocês É É responsável Desse projeto Que nasceu em Dourado De nós termos hoje Uma unidade É Nascendo em Dourados Com amplitude maior E vai ter resolução Também De prevenção Diagnóstico E tratamento Então Projeto lindo E essas duas pessoas Eu queria apresentar Para vocês Por que que o coração Delas se move De fazerem Uma parte Da sua vida E motivar E aumentar E arrumar recursos Para sobreviver Um projeto Que é altamente Deficitário Mas que é mais importante De qualquer tratamento Ademar Quantos anos Você está nesse projeto E quanto Que representa isso Na sua vida Henrique Já faz 26 anos Que eu estou nesse projeto Parece que foi ontem Que eu comecei É um orgulho Muito grande Poder participar Desse projeto Que nasceu Do seu pai Da sua família E estender Para um estado Igual nosso Que é um estado Carente É um estado Que precisa E a gente saber Que está levando Dignidade Para tantas famílias Eu acho que tem Mais de 100 mil Famílias nesse estado Que foi beneficiada O Hospital de Amor de Bares Já tem trazido Esperança Tem trazido Como é que eu vou falar Para uma doença Terível Que já não tinha Mais esperança Estava tudo perdido Hoje É muito grande Quando você fala assim O estado de Amor de Bares Porque ele traz Dignidade Para as famílias Do nosso estado Aquelas famílias Humildes Aquelas famílias Que não tinham esperança Hoje Elas têm esperança Porque sabem Onde ser tratado E eu cheguei aqui Hoje Em Campo Grande Henrique No hotel Já tinha Três famílias Me esperando Para que encaminhasse Para Barretes Porque é uma esperança Isso Então eu falo assim Eu não trabalho Para o Hospital de Amor de Bares Eu sou orgulhoso Em fazer parte Da família Do Hospital de Amor de Bares Porque o que ele faz Para o nosso estado O que vocês têm feito Para essas pessoas Que precisam É difícil Da gente Expressar O tamanho Do que é feito Bom E para fazer isso O Anemar está explicando Para fazer isso Nós temos de ter O caminho da providência Que é existir Algumas pessoas Que sentem a dor Dos pacientes E que foi muito Beneficiada por Deus De ter dons De ter dinheiro E poder ter uma parte Da sua vida Dedicada a isso E nós tínhamos Essa âncora Olha quantos anos 25 anos Cuidando Do projeto Aqui do Mato Grosso do Sul Mas aí Nós não tínhamos E hoje mesmo Nós estamos reconhecendo O lançamento do livro Que nós não tínhamos Uma sociedade E não conhecia Porque os pacientes Na maioria Vão se tratar Em Barretos Hoje eu vi um dado Do Anemar Que nós O ano passado Trabalhamos Atendemos 52 mil mulheres Do Estado Nas unidades Do Estado E na unidade De Jardos E Barretos Só para as pessoas Saberem A relevância Do Hospital do Amor Que busca A conscientização De fazer o exame Precoce Detectar o câncer Precoce E levar a cura Não só ao tratamento Mas faltava Uma madrinha Porque é um padrinho Desse jeito Aí nós precisamos De uma madrinha E aí de repente Papai do Céu Nos deu essa madrinha Que eu A Francesca Esse anjo Que está aqui Do meu lado E que Abraçou essa causa E proporcionou O lançamento do livro Aqui em Campo Grande Para que uma elite De uma sociedade Principalmente Do poder da sociedade Pudesse conhecer O que significa O Hospital do Amor Porque o Hospital do Amor É uma obra humilde Que ela vive Só nas periferias Ela trata só Do SUS E aí Francesca Você conseguiu agora Mostrar essa oportunidade No lançamento do livro Fora que você já tem Articulado aqui O que significa Para você O que nós estamos Realizando hoje E você saber que Você agora Tem a mesma missão Do Ademar Bom Primeiramente Eu gostaria de agradecer A sua presença Aqui em Campo Grande Para nós É um orgulho Receber o senhor Henrique E dizer que O hospital Para mim É uma obra de fé Porque na Bíblia diz Que a fé Sem obra É morta em si Então o hospital De amor É prova disso É muito mais Do que um hospital É uma obra de fé É um legado Que o senhor Henrique Nos trouxe E que nós abraçamos Com muito amor Eu me sinto Lisonjeada E te agradeço Pela oportunidade Bem Vocês estão vendo Hoje Esse livro Aqui Hoje Foi para a mão De muitas autoridades Aqui E Esse livro Realmente Vai poder Demonstrar Por que Que as pessoas Dependem do SUS Precisa ter fila Por que Que não tem dinheiro Para Para se tratar Por que Que falta dinheiro Para Santa Casa Para os hospitais Oncológicos Então acho Que hoje Nós estamos Completando Um caminho Que o livro Tinha de ter E é um agradecimento Imenso Para você Francesca De proporcionar Isso Para o hospital Do amor E ela E o Anemar Agora Garante Aí Anemar Aí ó A madrinha E o padrinho Se uniram Aqui Para fazer Com que Cada vez mais O hospital Do amor Possa ter O reconhecimento E ter uma ajuda Como já nasceu Agora A doação Da Energiza Que a Que a Francesca Foi buscar o recurso Para pagar Toda a energia Do hospital Do amor Nós estamos Com três unidades No estado E E que vem Por aí Muitas mais Outras coisas Porque a especialidade Nossa aqui É leilão de gado Anemar Quantos leilões Nós fazemos No estado Hoje Hoje nós temos Setenta Setenta e oito Municípios Né No estado Eu acho Que todos Os municípios Fazem leilão Tá A sociedade Ela Ela Tem Embutido Nesse Nesse Projeto Porque hoje Todos os municípios Precisam do hospital De amor De Barretes Quando dá Desespero Eles sabem Que existe Hospital de amor E eles ligam Então toda Nossa sociedade Já está O lugar Que a gente Estava tendo Um pouco De dificuldade Era Campo Grande E eu tenho Certeza Que agora Apesar De nós Ter muita Gente de Campo Grande Tratando lá Com essa parceria Junto com a nossa Madrinha aqui Do nosso estado Vai mudar Isso também Esse conceito Porque tem muita Gente aqui Henrique Com poder aquisitivo Que pode ajudar Ele pode ajudar Porque se ele está Ajudando o hospital De Barretes Ele está ajudando Toda a equipe A todos os funcionários Dele Todos os colaboradores Que trabalham Para ele Quando eu liguei Para um amigo Ele falou Caput Eu não vou ajudar Eu tenho que ajudar Muito mais O hospital de amor De Barretes Porque eu estou Com 16 funcionários Meus tratando O hospital de amor De Barretes Você entendeu Então isso Agora eu tenho certeza Que hoje Foi um dia importante Francesca O trabalho Que você vem fazendo A Cristiane Vem fazendo Para a gente Conscientizar O coração Das pessoas Que tem poder aquisitivo Para poder Estar ajudando As pessoas Menos favorecidas Bem Vocês viram Tudo que eu quis Apresentar aqui E é um exemplo Como que o agronegócio Como nós Temos orgulho De saber Que nós atendemos Toda a zona Urbana e rural Do segmento Da sociedade Mais pobre E trazemos Para ela A esperança De cura Agora vocês viram A força E o exemplo Que o hospital de amor Tem E de onde vem A providência Dando esses anjos Para cuidar Do hospital de amor Nesse estado Tão importante Mato Grosso do Sul Por acima De tudo O amor